Fala galera! Beleza! Aqui que eu tô falando do Anofaxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando Anofaxoland né galera, onde hoje a gente vai fazer umas coisas mais simples, hoje a gente vai resolver alguns BOzinhos do Anofaxoland cara, como essa farm aqui que parou de funcionar, a nossa farm de Sugarcane que não tem, de Cacto também não tem, aqui parou de funcionar, é uma desgraça, Anofaxoland de vez em quando mano, o bagulho parece que não tem, de funcionar do nada, a gente tem que rever, isso aqui que é uma gambiarra do cão, gambiarra, quero arrumar, entendeu? Essas coisinhas, coisinhas simples, entendeu? Vamos lá, primeira coisa que eu quero, ah, farm de Ender Pearl, que eu preciso também, mas vamos lá, primeiro, primeiro de tudo, cara, vamos arrumar isso aqui, essa parte aqui, cara, tá precisando né, fala a verdade, tá precisando, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar, eu vou fazer essa farm aqui, uma multi-farm, exatamente, uma multi-farm, eu não vou deixar mais só isso aqui, eu vou fazer de tudo, tudo um pouquinho, você vai entender, não sei se vocês vão entender o porquê, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, esse cara aqui tá ligado, desliga, desliga, isso, redstone mode, tá desligado, no hole, também, tá sem hole, entendeu? Então, a gente vai resolver isso já também, cara, calma, vamos lá, primeira coisa, cara, eu vou fazer um, eu vou escolher cinco por cinco aqui, um, dois, Ih, é, só um, dois, um, dois, um, dois, deixa o cara, cai aqui, uma área de cinco por cinco, porque essa farm aqui, ela vai ser uma farm do quê? Ela vai ser uma farm de cana, é, nether wart e cacto, ao mesmo tempo, exatamente, vai ser um negócio meio cabuloso, então a primeira coisa aqui, a gente faz a parte de nether wart, nether wart já tem e tal, mas continua, tá ligado? Não tá tão absurdo assim, eu podia ter feito isso desde o começo, pra falar a verdade, mas eu não pensei, entendeu? Às vezes a gente não pensa, vamos fazer o seguinte, vamos por aqui, pegar a sand, vou guardar esse nether wart aqui, pá, a sand é onde a gente vai plantar tanto o cacto, como a coisa, como é que chama? Esqueci o nome da desgracinha, outra coisa que tem que fazer é arrumar esse cano aqui de energia, que tá, tá quebrado também, olha lá, tem que puxar lá de baixo de novo, tá, beleza isso aqui, cara, tá, desgraça, falar a verdade, tá, desgraça, Larguei tudo, larguei mão, sabe quantos negócios que mais fica velho, você larga de lado, então, é, então, é isso que eu fiz, vamos lá, rápido, 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 pra arrumar isso, cara, vamos, primeiro aqui, o que que eu vou fazer com a areia? Jogar no chão, não, a gente vai colocar em aqui, 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 também, aqui, 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 não, aqui, não, aqui, 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 aqui fazer um conduíte de areia, ou de terra mesmo, deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho facade, conduíte facade de terra, tá aqui ó, beleza, e a gente já vai pegar também bucket de água, vai restart, beleza, faz os dois aí, um, dois, show de bola, acho que dois é suficiente, porque a gente vai ter que encher aquela água ali, depois a gente pega a água lá em cima, show, 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 então aqui ó, só pra vocês entenderem, vou colocar um facade aqui, só pra embelezar, belezinha, a gente vai colocar água, a nossa multi-farm aqui, falar pra vocês, é complicado? Não mano, é super simples, pra falar a verdade pra vocês, é muito simples fazer isso, tô falando, hoje é um dia que eu vou fazer os negócios mais comunzinho, tá ligado, nada muito complexo, já deu complexidade bastante no último vídeo né galera, vocês gostaram até, do último vídeo aqui, que eu fiz a, nossa aí que bonitinha, as ovelhinhas, tô tudo em filhinha, que belezinha, as ovelhas aqui cara, pegando lã, tá funcionando a farm, acho que vocês gostaram, eu gostei de fazer também cara, fazia tempo que eu não fazia um negócio que era tão divertido mano, um bagulho complexo, eu vou ver se eu consigo fazer mais pra vocês aí, então olhado, já tá fazendo lã aí, lã que é um negócio que a gente precisa, vamos tentar trabalhar pra conseguir os recursos que a gente não tem ainda, então vamos lá, então isso aqui é simples, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco de cana aqui ó, então, a gente vai ter cana aqui ó, em volta desse cara aqui, porque cana e aqui também, em volta desses caras aqui, porque cana e cacto, eles crescem um do lado do outro, por incrível que pareça, é um negócio que eu descobri testando esses dias, eu realmente não sabia, então a gente pode fazer isso simples, vamos pegar aqui cactos, temos seis cactos, acho que vai dar, eu acho que vai dar, se não der depois a gente planta o restinho, eu acho que não vai dar, vamos colocar aqui ó, você, 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 eita, ah tá, eu subi no cacto, olha, nossa, nossa o cacto destrói a armadura, velho, caraca rapaz, nossa o bagulho destrói a energia da armadura, velho, que cabuloso, beleza, isso aqui virou uma multifarm, por incrível que pareça, é só pôr energia nela, só que eu preciso pôr uma hole, uma, uma tears, e, vou pôr um machado também né, vamos lá, é stick, vamos fazer diamante, porque nós estamos tentando aqui, vamos lá, diamante, diamond, a gente põe aqui, uma hole, não, machado não, peraí então, um machado e uma hole, vou fazer diamante porque ela dura mais, tá ligado, a gente podia até fazer durável, tal, 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 é, mas não precisa por enquanto, shears, não, não tem, então a gente faz assim ó, pô, pô, beleza, coloca os três, e esse negócio vai começar a funcionar, é só passar o conduit até lá embaixo, lá de baixo até aqui em cima né, vamos lá, no hole, ai, não, não faz isso, tô faca, você sempre foi cagada, machado, beleza, e aí, no hole, agora tem hole sim, fazer sem redstone, ele vai começar a farmar aqui o esquema, tá vendo, ele tava parado, por quê? Porque tem energia aqui ainda, aqui tem energia ainda, tá vendo, ele vai começar a consumir, agora só vou fazer o seguinte, vou pegar conduit e vou ligar esse negócio de novo, pronto, 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 agora é só fechar aqui, e como tá tudo ligado galera, já, o negócio já tá ligado com o meu sistema, automático, tá ligado, beleza, resolvemos dois problemas aqui, e tivemos mais um problema, puta, esse negócio tá bugando horrores velho, tá vendo ali o grid power, que tá falando que eu tô produzindo 10 mil e consumindo 10.300, então tá bugando velho, eu não sei por que diabos esse bagulho tá bugando, eu tenho que descobrir, talvez seja a versão do extra utilities, ou a versão com algum outro mod, mas tá bugando, o fato é que tá bugando, tá bugando, eu não vou, entendeu, é isso que acontece, vamos lá, eu tenho que resolver esse cara aqui também, esse cara aqui é rápido cara, sabe o que tá faltando nesse cara aqui? Tá faltando fertilizer, tá vendo, e eu tenho fertilizer aqui pra pôr, ó, já tem aqui ó, só que o que tá faltando, sabe o que tá faltando? A receita velho, é só que tá faltando a receita, é super simples cara, mó boiada, vamos fazer o seguinte ó, vamos vir aqui ó, nesse cara aqui, vamos pegar aqui você e send, aqui ó, não, dois, dez, doze, tanto faz, precisa de send, porque a receita disso é simples cara, ó, vai fazer send, vamos lá, send, aqui ó, pá, pá, show de bola, tá vendo, aí você pega aqui, faz aqui ó, show, pum, coloca aqui, colocou aqui, já era mano, já tá pronto, é pra tá funcionando ali em cima já, tá ligado, falando, tem uns negócio no Fox Line, que não para de funcionar e eu não sei porque eu não arrumo, eu esqueço, eu esqueço que eu não tô voando, eu não sei porque eu não arrumo, tá ligado, esse cara aqui eu acho que eu vou ter que dar uma forçada, uma barra aqui, ué, 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 é, era pra tá puxando, sabe, ah, eu tenho que pôr upgrade de crafting aqui, sabe aquele upgrade de crafting que eu pus no outro, aquele lá, então, tem que pôr aí também, sabe por quê, porque senão não vai funcionar, entendeu, pronto, agora sim, crafting upgrade, agora eu coloco isso aqui lá e teoricamente é pra ele começar a funcionar, vamos ver aqui ó, ué, 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 vamos ver aqui, aí acontece, esse cara aqui vai ter autonomia pra requisitar do sistema um fertilizer, aí, tá vendo, mano, simples, cara, simples, agora esse cara vai funcionar automaticamente, porque você já tem a remoção automática, tá vendo, já tá removendo aqui a água, depois você colocar os upgrades nessa bomba, apesar que não precisa também, cara, isso aqui já tá rápido o suficiente, já, já tem, já tá até atrapalhando o sistema às vezes, mano, beleza, bonitinho, belezinha, o que mais que eu preciso arrumar, cara, isso aqui é gambiarra, só que isso aqui vai dar mais trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos partir pra farm de enderpul, porque é importante, a farm de enderpul, eu tô segurando ela faz tempo, porque eu tava querendo fazer uma com enderlily, enderlily, só que acontece, é, enderlily não é problema, eu tenho bastante, cara, só que é problemático, porque ela demora pra caramba pra crescer, antes era possível fazer um monte de coisa pra acelerar ela, só que mudou o processo, mudou a extra utility, eu não sei ainda como acelera, então vou ter que fazer um monte de teste, tá ligado, então vamos segurar a farm de enderlily mais pra frente, enquanto isso, pra eu não precisar ficar matando com enderpul, porque, mano, olha aqui, só tem também 27, velho, 27 não é nada, vou fazer o seguinte, vou fazer uma farm normal, então a gente vai fazer um spawner, esse cara aqui, um, acho que é um powered spawner, tá ligado, a gente vai ter que fazer um desse, a gente vai pegar um monster spawner lá, eu preciso, cara, eu acho que eu vou pro nether, acho que eu vou pro nether, e vou pegar um de blaze mesmo, cara, que o de blaze é o mais fácil de achar, tá ligado, vamos vir aqui, nossa, essa farm aqui também, que beleza, né, pegar um de blaze aqui, que é o mais fácil de achar, aqui, galera, deixa eu deixar o spawner de blaze já no jeito, pra hora que eu precisasse, tá ligado, deixa eu matar vocês aqui, mata, você, eu tô voando de novo, sabe por quê? porque eu tô com aquela armadura preta, se vocês acreditarem, pronto, deixei no jeito, ah, caraca, vai ser outros centos, velho, olha isso, mano, sai, olha isso, eu tô pegando fogo, bicho, nossa, esse bagulho de pegar fogo, essas coisas, destrói minha armadura, deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar pra casa, parar com essa barulhinha toda, ai, ai, beleza, temos aqui o spawn de blaze, agora eu preciso pegar um soul vile, e a primeira coisa é transformar isso aqui no spawn de wither, né, cara, um broken spawn de wither, a gente vem aqui, wither não, de, ah, de enderman, vamos lá, enderman, vem cá, você, enderman, obrigado, enderman, e a gente vai colocar aquele esquema lá muito louco lá embaixo, naquela máquina que eu nunca lembro o nome, e eu sempre esqueço que esse negócio tá bugado, na verdade não tá bugado, eu construí meu reator no meio onde eu spawnava, tá ligado, aí eu spawno dentro do negócio, e zoa tudo, entendeu, vai aqui mesmo, vamo lá, eu quero colocar você aqui e aqui, preciso de 6 de XP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, show de bola, aperta aqui, agora demora 200 anos, entendeu, nossa, eu vou até fazer um oct-core aqui, no esquema aqui, alloy, beleza, start, capacitor, nossa, vai demorar muito, peraí, pronto, 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 aqui ó, então, broken spawner, belezinha, agora a gente precisa fazer um powered spawner, né, powerhead spawner, esse cara aqui, que é chato também, cara, ai, caraca, vou fazer um desse, cara, vocês já viram fazendo trocentas vezes, aê, beleza, agora é só linkar um com o outro, mais simples ainda, só não lembro quantas de coisa que precisa, você com você, 16, show de bola, a gente vem aqui, 16, beleza, show de bola, bom, tranquilo, esse cara aqui tá pronto, tá ligado, onde que a gente vai pôr isso aqui, né, vamos pôr junto, mais bonito, né, cara, mais bacana, mais fácil, tá tudo pronto, tá ligado, ai, mardito, para de bater em mim, ai, cara, eu sempre esqueço, nossa senhora, esse aqui tá até destruído, eu sempre esqueço que esse mardito me bate, tá, vamos fazer o seguinte, ó, você, você tá vivendo um cabo, ah, tá, vai vir os dois, show de bola, esse cara aqui, tá vindo aqui, certo, tá vindo atrás, beleza, a gente pode fazer o seguinte, ó, duas coisas, a gente põe esse cara aqui, a gente vai ligar um liga e desliga para a farm de Enderman, e um liga e desliga para a outra farm, vamos lá, com a do It, a gente pega você, e pega você que tá energizando, certo, certo, beleza, beleza, esse cara aqui, ó, a gente liga aqui, liga ele aqui, não, aqui não, disable, aqui, e esse cara aqui vai ser verde, show de bola, e esse cara aqui, a gente vai ligar ele aqui também, neste cara aqui, vou colocar, não sei se eu coloco esse para trás, ou para frente, eu tô achando que é o de Creeper, não, põe assim mesmo, deixa eu ver um negócio aqui, olha o problema, tá vendo, o de Creeper faz spawnar Creeper aqui fora, entendeu, fiz o tamanho errado do bagulho, isso é um problema, o Enderman spawnar fora não pega tanto, o Creeper pega, né, vamos fazer o seguinte, jogar esse de Creeper para trás aqui, esse aqui é o de Creeper, não, é o de Enderman, vou jogar o de Creeper para trás, e o Enderman para frente, beleza, então esse Enderman aqui, ele vai ser ligado, Redstone Mode, esse cara aqui já está Redstone Mode, esse cara aqui é coisa, e esse cara aqui é verde, entendeu, então a gente vai ter duas farms ligadas ao mesmo ponto, utilizando a mesma energia, e, utilizando todos os mesmos recursos, tá ligado, para facilitar a vida, a farm simples, né, mano, a farm simples, vamos lá, esse cara aqui está verde, beleza, e aqui a gente vai pôr uma outra Lever, então vou pegar, Stone, Stick, Lever, então o de cima, liga de Enderman, o de baixo liga de Creeper, deixa eu ver aqui, Sign, vou colocar aqui os esquemas, então aqui, Creeper, Enderman, beleza, posso ligar separado, aqui o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos reparar essa espada aqui, cara, essa espada é simples, é só fazer Dark Steel, já tinha olhado, então é coisa, preciso de 7 de XP, show de bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza, a gente repara isso aqui bonitinho, essa espada aqui, a vantagem dela é que ela já tem loot em 3, e ela dropa Enderpure mais fácil, então vai ficar bem melhor, a gente tem que pôr esse cara aqui funcionando de novo, esse cara aqui aqui, esse cara aqui aqui, e esse cara aqui, aqui, show de bola, bonitinho, belezinha, vamos ver como funciona, vamos ligar aqui de Enderman, olha lá, ligou, que beleza, que bonito, legal que vai dar XP, e vai morrer, legal, bacana, eu acho que não tem energia o suficiente, ah, beleza, nada podia ser tão fácil, né, no fax, podia, tava simples demais, né, cara, tava muito simples, né, mano, seguinte, galera, eu acho, que não tem energia o suficiente aqui, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar um cabo, lá, daqui, ó, ai, caraca, véi, ai, caraca, viu, caraca, viu, eu vou ter que puxar um cabo direto, talvez, daqui, pra lá, acho que eu vou ter que mudar todo esse cabeamento aqui, até o lado de fora, ai, eu, ah, eu mereço mesmo, tá, beleza, eu vou fazer os cabos, beleza, galera, troquei os cabos agora, ó, olha que bonito, você liga de creeper, liga de creeper, liga de enderman, liga de enderman, deixa os dois ligados, funciona os dois, entendeu, bonitinho, só que tem uma coisa, cara, vocês vão ver quando o enderman nascer, tá ligado, ele começa a teleportar, e quer ir pra lá, pra cá, e pá, e não, e tem um problema nisso, tá ligado, a gente não pode deixar, tá vendo, ele fica teleportando, apesar dele voltar, porque ele tenta atacar o, o nosso amigo aí, cara, o Killer Joe, eu não, eu não gosto desses negócios, entendeu, então eu vou querer melhorar isso, o que a gente pode fazer, tem um cara chamado, tem um cara chamado, aqui, Inhibitor, Obelisk, ele previne, o, os endermans, de, é, de teleportar, tá ligado, eu quero fazer um desse, ele é simples, a única coisa mais complexa, é isso aqui, o Ender Crystal, mas vocês já sabem fazer, então eu vou mandar ver, pronto, que beleza, vamos ver aqui o seguinte, vamos colocar, eu quero colocar ele aqui, ó, aqui, será que ele dá área de efeito? Ha, dá, mano, a área de efeito dele é gigante, tá ligado, então beleza, eu posso pôr ele aqui, a única coisa que eu preciso, é só puxar um Conduit de Energia aqui, show de bola, Conduit, Energia, pá, 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 a gente puxa aqui, e aqui, beleza, esse cara vai começar a energizar, a range dele de 32, ele tá sempre ligado, e eu só preciso colocar uma Facade aqui, Facade, Conduit, eh, não tem, depois eu ponho, tá ligado, aí eu vou pôr uma Facade embaixo, só pra melhorar o acabamento do negócio, assim, pra não ficar esse negócio trambolhão, aí o que acontece, agora se eu ligar de Enderman, ele vai ficar tudo certinho, bonitinho, ó, de Creeper, beleza, ele não vai nem spawnar as pra cá o Creeper, a gente resolveu esse problema, bonitinho, tá coletando XP e tudo, se eu quiser desligar de Creeper, eu desligo de Creeper, tranquilo, a de Enderman, tá vendo, os Enderman não teleporta mais, resolvido o problema, entendeu, eles não ficam indo pra lá e pra cá, pronto, por causa desse cara aqui, simples, fácil, rápido, vídeo, vídeo simples, vídeo fácil, vídeo rápido, vídeo necessário, porque eu precisava fazer isso, galera, não é assim uma questão de, ai, não, o Fox tá fazendo frescura, não, cara, tem alguns recursos que eu preciso fazer, e eu acho interessante trazer pra vocês em vídeo, né, porque às vezes não tem tanta graça, assim, fazer um negócio sem ser em vídeo, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, como sempre, se quer deixar aquele like aí embaixo, eu prometo que nos próximos vídeos vão ter um negócio complexo novamente, não esquece de compartilhar o vídeo também, e se inscrever no canal se não é inscrito ainda, porque eu trago muitos vídeos desse tipo, galera, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu, Fui!